Olá, no Língua Mãe de hoje, perda ou perca? Qual é o correto? Em algumas regiões do Brasil, essa confusão é muito frequente. Perda é substantivo e significa prejuízo, dano causado. Exemplo, a morte prematura de Elis Regina foi uma perda imensa para a cultura brasileira. Entendeu? Perca é sempre um verbo correspondente à primeira pessoa do singular, eu, ou terceira pessoa do singular, ele, ela, no tempo presente, modo subjuntivo. Exemplo, que eu não perca a esperança de um mundo mais harmonioso. Agora é com você, quem fala bem, causa boa impressão. Exemplo, que eu não perca a esperança de um mundo mais harmonioso. Exemplo, que eu não perca a esperança de um mundo mais harmonioso.